O André Aguimarães tem um importante trabalho nas organizações sociais que lutam contra as mudanças climáticas. E ele vai falar rapidinho pra gente o que é que ele espera dessa COP26 aqui em Glasgow. Jorge, eu acho que eu espero três coisas que são complementares. Primeiro, é um aumento de ambição dos países, ou seja, nós chegamos aqui numa caminhada que vai nos levar a 2,5 graus, a 3 graus no final desse século. Nós temos que baixar isso para 1,5 a 2. Significa acelerar processos e reduzir essas emissões de carbono mais rapidamente. Primeiro ponto, aumentar a ambição de países, de empresas, de pessoas, de organizações da sociedade, enfim, toda a sociedade tem que aumentar a sua ambição. Número dois, nós temos que ter uma contribuição forte financeira dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Essa é uma questão de justiça climática, como você está dizendo por aqui. Ou seja, nós temos que ter recursos para fazer aqueles que não têm condições de ir mais rápido, irem mais rápido. Porque se eles não forem, prejudicam o coletivo. Então é uma questão lógica, não é caridade, não é filantropia. É uma questão pragmática e isso tem que ser entregue por essa COP26. E terceiro, nós temos que colocar os mercados de carbono para funcionar. É o chamado artigo 6º do acordo de Paris. Para não entrar em detalhes, esse mercado de carbono também vai permitir aqueles que forem mais rápido, ajudarem a puxar aqueles que estão indo mais lento, trocando os carbonos entre um grupo e outro. Então, se essas três coisas acontecerem, eu acho que essa COP vai ser um sucesso. Então, por isso que eu falo, o governo brasileiro chega mal aqui na COP, mas o Brasil não. O Brasil tem as organizações sociais, tem o setor produtivo e tem propostas para a gente avançar no combate às mudanças climáticas. Obrigado.